Música Já estamos de volta e depois de três meses o consórcio intermunicipal de saúde da rede de urgência do norte de Minas, o CIRZU e o SAMU Macronorte respiram aliviados com repasse do Ministério da Saúde concedido para a liberação de uma verba que vem para trazer benefícios para todo o norte de Minas. Quem traz mais detalhes para a gente sobre o assunto é o repórter Nairlan Cleito. E para trazer mais informações sobre a possibilidade da liberação de mais unidades para as cidades de atendimento do SAMU Macronorte, eu converso com a diretora executiva Kelly Lacerda, muito obrigado pelas suas informações. Quantos municípios são atendidos? Serão ao todo 12 novas unidades para atender a região Macronorte de região de saúde. Nesses municípios tem as unidades avançadas, que é os que vão receber as USAS, que é a unidade de suporte avançado, que é aquela ambulância que vai tripulada por médico, enfermeira e condutor. São as cidades de Bocaiúva, Francisco Sá, Salinas, Monte Azul e Manga. E as unidades de suporte básico são Jequitaí, Olhos d'água, Mirabela, Verdelândia, Curral de Dentro, Vale das Cancelas, Verdelândia e uma unidade para Montes Claros. Qual tem sido o entrave para a liberação dessas unidades? Bom, só para a gente fazer um regresso de ideias, na verdade, essa ampliação da nossa frota tem sido discutida desde o ano de 2015. Então, em 2016, nós conseguimos aprovar em CIB a resolução para ampliar essa frota em mais 12 unidades. A intenção é aumentar a cobertura do serviço Norte de Minas e, com isso, garantir uma diminuição do tempo resposta no atendimento, que é justamente a política do SAMU. Então, em 2016 isso foi aprovado. Em dezembro de 2017, o Ministério da Saúde publicou portaria habilitando essas 12 novas unidades. Então, desde 2015 que a gente vem discutindo essa possibilidade. E agora, nós estamos já finalizando, agora nós recebemos no último mês de julho, no início dele, as unidades novas, oito novas unidades, estão faltando mais quatro, que seriam as ambulâncias, que vão ser utilizadas para essa implantação desse serviço. O que falta agora? Um recurso especial, uma espécie de aporte ou incentivo, para que a gente pudesse custear as equipes que vão tripular as unidades. Para depois de um período mínimo de três meses, os dados de produção serem lançados no sistema, um sistema de informação do SUS, e então elas passarem a ser custeadas pelo Ministério da Saúde, pelo Estado e pelos municípios. O que está faltando exatamente para que isso aconteça? Falta um aporte de recurso que a gente pede, vai ter uma reunião, que já foi designada essa reunião, em que vai estar presente o Ministro da Saúde e os prefeitos dos municípios que vão receber as unidades. Então, o que eles vão discutir? Eles vão discutir a liberação desse recurso. Nós estamos pedindo cerca de dois milhões e meio, que seria para custear as equipes, até que o serviço não seja habilitado para receber o recurso mensal, que é destinado para cada uma das unidades. Se tudo correr bem, a expectativa é que esse recurso seja liberado quando? Importante destacar, nós já estamos prontos, nós já temos profissionais selecionados, já fizemos processo seletivo, então, se o serviço fosse começar amanhã, o SISRUM conseguiria colocar essas equipes para trabalhar. Então, a intenção e a expectativa é que isso aconteça o mais rápido possível. Falar aqui datas, eu poderia me embaraçar, então, nos próximos meses aí, é possível que isso já esteja em andamento. Isso vai beneficiar em muito, então, o atendimento a toda a região. Com certeza, como eu disse, o tempo resposta, ele será diminuído, porque nós vamos ter recursos disponíveis para uma maior parcela da população. Haverá um crescimento de 71% na cobertura de unidade de suporte avançada e de 18% a mais na unidade de suporte básico. E as unidades, elas não foram escolhidas de forma aleatória, nós fizemos um estudo térmico com dados, então, pode-se notar que as unidades de suporte avançado, elas vão para as cidades que cortam as rodovias que têm maior índice de acidente, como é o caso da 135, da 251, da 365, então, é necessário, isso é um estudo técnico de viabilidade que realmente salvará mais vidas. Ok, muito obrigado pelas informações, agora é aguardar a liberação. Na Islan Cleiton Barbosa, para o VimTV Notícias. E uma adolescente de 17 anos foi esfaqueada na noite desta quinta-feira no bairro Sintra, em Montes Claros. Segundo a Polícia Monetária, a autora do crime é uma menor de 15 anos e o motivo da agressão seria ciúmes de um rapaz. Testemunhas relataram que viram as duas menores na Praça Nossa Senhora da Consolação, discutindo e que logo em seguida a vítima foi ferida no abdome. A adolescente ferida foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital da Cidade. A vítima esclareceu para os militares que o namorado dela a traiu nos dias anteriores com a autora do crime e após a traição ser descoberta, elas trocaram ameaças pelas redes sociais e combinaram o encontro na praça. Durante a discussão, a mais velha foi ferida e após cometer o crime, a autora fugiu e não foi encontrada. E vamos falar de tempo aqui no VimTV Notícias. Confira como ficam as temperaturas para este sábado em Montes Claros e na região. O tempo para este sábado em Montes Claros deve permanecer nublado. As temperaturas oscilam em 14 a mínima e 29 a máxima. Já em Engenheiro Navarro, os termômetros também oscilam em 14 graus, a mínima e 29 a máxima. No município de Ponto Chique, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Em Claro dos Poções, deve permanecer nublado. A mínima é prevista para cidades de 15 graus e a máxima pode chegar aos 29. E neste final de semana tem mais uma rodada do Brasileirão. O time Alve Negro se prepara aí para encarar o Botafogo. Nesta quinta-feira, houve um treino tático aí na Arena do Galo. Confira. A preparação visando o duelo contra o Botafogo teve sequência nesta quinta-feira, na Cidade do Galo. A comissão técnica Alve Negra comandou uma atividade com bola no Campo 5. Fábio Santos, liberado pelo Departamento Médico, participou normalmente das atividades. E o meio-campista Zé Welleson nem completou 10 jogos pelo clube, mas já encontrou seu espaço na equipe e conquista a confiança dos companheiros e da torcida a cada partida. Eu fui bem recebido pela equipe, pelo grupo todo, pela comissão. Então, tudo depende de confiança, de trabalho que você vem fazendo no dia a dia. Então, eu tenho totalmente a confiança do Thiago, da comissão, dos meus companheiros. Então, esse trabalho que eu venho fazendo, graças a Deus, está sendo um bom trabalho. Estou podendo dar sequência também. E o ritmo de jogo você vai evoluindo a cada dia a mais. Isso está sendo importante para mim, como também vai ser importante para os meus companheiros que estão tendo o ritmo de jogo. E a gente procura se entrosar o mais rápido possível com aquilo que vem acontecendo durante essa partida. E o nosso próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro entra em campo na noite desta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. Uma boa oportunidade para os atletas do Galo estudarem melhor o Botafogo, pensando no jogo do próximo domingo, às 4 horas da tarde, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada. Acho que ele passa uns vídeos mais localizados em cada detalhe do time adversário, para a gente poder observar bem, aproveitar bem os espaços que eles vão deixar para a gente. Ou até mesmo para a gente ficar ligado em alguns posicionamentos que eles fazem, algumas jogadas, essas coisas. E no jogo no todo, é mais para a gente analisar cada vez mais cada jogador deles. No caso, eu que sou defensor, analisar o atacante dos caras que vai marcar. E serve para cada posição. Passando a reprise, estava passando o Paraná e o Botafogo. Eu fiquei um pouco, botei no jogo lá antes de passar os outros jogos. Então, eu acompanhei um pouco o jogo do Botafogo e do Paraná, para ver alguns detalhes, onde você tem que estar preenchendo ali no meio de campo, estar corrigindo. A gente sabe que o Thiago passa tudo que tem que passar da equipe adversária. Então, a gente tem que estar ligado em todos os detalhes, como eu já falei. Em todos os detalhes, porque a equipe do Botafogo é uma equipe qualificada. É uma equipe que vem fazendo um bom trabalho também. Então, a gente não pode vacilar, não pode pecar um sequer segundo. Tem que estar atento aos 90 minutos, para poder sair de lá com os três pontos, que é mais importante para a gente. Só lembrando que a partida está marcada para este domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Nilton Santos. Já o Cruzeiro, que ocupa a oitava colocação na competição, joga contra o Bahia no domingo, também às 4 horas da tarde, no Magalhães Pinto. O América joga contra o Fluminense, às 7 horas da noite, também no domingo, no estádio Raimundo Sampaio. E no próximo bloco, a gente entra no clima das tradicionais festas de agosto, que está no seu terceiro dia.